Foi muito importante a entrevista de hoje para que o Brasil conheça melhor os investimentos que o governo está propondo para o mercado, para melhorar a vida da população brasileira. É sempre bom ouvir as perguntas dos ouvintes, dos telespectadores, porque isso também nos traz novas questões, nos traz novos problemas, novos gargalos que nós temos que atacar. Então, acho que essa é uma experiência bem positiva e a gente espera repetir ela cada vez mais.